Pois é, gente, a alegria de esquerdista dura pouco. Canal Brasil Notícias trazendo informação pra vocês 10 de junho de 2019. Para desespero, tristeza, choro, lamento da esquerda. Enfim, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like bacana, ajuda a gente. Não esquece sininho das notificações, mas você não recebe os nossos vídeos diariamente, tá beleza? Vamos aqui à matéria, gente. Para a tristeza da esquerda, o único crime revelado em vazamento é o próprio vazamento. Pois é, aquilo que eu disse no vídeo anterior pra vocês, né? Eles, pra poderem justificar um crime, precisam praticar outro pra tentar soltar um crime nus. É um nó danado. Um juiz não deve ser imparcial. Imparcialidade significa ser isento. E o magistrado deve sempre se posicionar a favor da justiça. O que foi vazado pelos hackers sobre Moro e outros integrantes da Lava Jato só prova que o juiz orientou a acusação. Não foram criadas provas nem obtidas de forma ilegal, como fizeram com a quebra de sigilo bancário do Flávio Bolsonaro. É apenas um juiz instruindo o MP com a melhor estratégia. O caso do Flávio Bolsonaro. Vocês sabem quem foi, né? Que foram lá e blá, né? Então, não vou nem comentar. Vamos continuar. Podem até dizer que a ética é discutível, mas passa longe de ser ilegal. Vale lembrar que não estamos de um pobre coitado. O réu tem um poder político gigantesco e uma influência igual a poucos homens no país. Sua defesa não foi feita por funcionários públicos. E aí é onde, de novo, o negócio torce. Em um gabinete entulhado de processos. Conta com uma banca de advogados da Faria Lima, que ostentam, nos pulsos, relógios que valem quatro salários de um promotor. É um poder de fogo tão grande que teve, inclusive a assessoria do ex-presidente do STF República pertence. E aí eu me pergunto, né? Dizem que Lula tá pobre, dizem que Lula não tem dinheiro, dizem que estão pedindo esmola por aí pra Lula. E tem gente dando dinheiro pro PT dar dinheiro a Lula. Enquanto isso, eu me pergunto como é que ele paga esses advogados. Então, caso. Se o trabalho do judiciário, MP e PF, não fossem orquestrados de forma maestral, obviamente o caso terminaria em impunidade. Afinal, é público e notório que aqui, nas Índias de Cabral, cadeias não costumam segurar aqueles que têm recursos para bancar bons advogados, como diz o bairro, advogado. Quem dirá, então, um cara que... Cadê? Quem dirá um... Então, um cara que, com o que desviou do horário e com todos os amigos que favoreceu, tem recursos ilimitados. O único crime revelado neste vazamento é o próprio vazamento. Estamos falando aqui de invasão de privacidade, inclusive do ministro da Justiça, grampos ilegais e divulgações de conversas privadas. Quer dizer, é aquela velha história, né? A gente acusa dos outros daquilo que a gente pratica. Eles acusavam o Moro, né? De ter praticado esse negócio de grampo ilegal, tal, tal, quando, na verdade, quem está praticando é eles. Tudo isso feito por quem? Agora o nome. Graham Winwald. O marido de Davi Miranda, o deputado pensolista, que ocupou a cadeira do ex-BBB, refugiado, que aumentou seu patrimônio em 377% durante o último mandato, sendo apenas suplente, e que já foi, inclusive, investigado pelo MI6 por atentar contra a segurança do Reino Unido, usando informações do caso Snowdon. Ó, ih, rapaz, tem... Vocês estão vendo mais ou menos a ligação, né? É esse o tipo de gente que a Força-Tarefa Lava Jato tem que enfrentar para punir os criminosos de colarinho mais branco que este país já viu. Olha, pessoal, eu nem vou comentar muito esse ponto aqui, porque a gente já falou em outros vídeos, né? Mas aqui a gente fica bem claro que o único crime cometido aqui é simplesmente o ato da invasão. E é engraçado, porque a defesa... Eu trouxe a matéria sexta, ou foi sábado. A defesa de Lula tem justamente uma ação para tentar anular a condenação de Lula porque, de acordo com eles, Sérgio Moro gravou ligações de forma ilegais, né? Dos advogados conversando com Lula e blá, blá, blá. E aí eles entendem que isso é privacidade e tal, e não poderia o Moro, né, sem uma certa... Fazer isso. Aí o engraçado é que dois dias depois explode essa bomba. Como é que agora eles vão justificar, né? Quer dizer, se há... Vamos supor, assim, que houvesse algo incriminatório, que não há, mas vamos supor que existisse. Como é que eles poderiam dizer que o do Sérgio Moro, feito pela justiça, usando o grampo da justiça, foi ilegal, e poderia invalidar as acusações contra Lula, como é que eles poderiam justificar a validade dessa ação aqui? Que foi feita sem nenhum... Na verdade, foi hackeado, tudo hackeado. Quer dizer, isso aqui, gente, em outros países, era considerado praticamente um crime capital. Você invadia a privacidade da justiça, o ministro Sérgio Moro, isso aqui é pra ser um crime tratado de forma com a mais alta punição possível. Você não está falando de uma coisa qualquer, não, você está falando de uma invasão de privacidade relacionada ao país. Vocês lembram como foi o fusoê do Brasil naquele tempo que descobriram que os Estados Unidos, a CIA estava de olho, né, em algumas conversas e tal, no mundo, e aí deu um nó e tal, aquela coisa toda. Aí eles veem que criticaram tanto os Estados Unidos por fazerem aquilo, espionagem, e agora fizeram a mesma coisa. Então você vê como é engraçado? Dependendo de quem usa a técnica, é crime. Mas se for eles que usaram, aí não é crime, é defesa. Mas, enfim, o interessante de tudo é que mais uma vez fica claro um golpe que foi tentado e fracassou, porque as mensagens não incriminam o Sérgio Moro, não incriminam o Deutão Dallagnol, não incriminam a Lava Jato, não incriminam nada o MP, nada, 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 né? Pelo contrário, só mostra o que eles tentam esconder. Eles tentaram fazer, mas não deu certo. Mas tá aí, gente, o Canal Brasil Notícias, a gente vai acompanhar esses fatos durante o dia. Vamos ver como que vai dar isso daí. O Canal Brasil Notícias traz a informação até você.